como fazer anúncios no yahoo na hora passada eu falei como é que você faz anúncio no uol agora vai ser sobre yahoo eu vou finalizar essa essa tríade aqui na próxima aula com o terra é disse ok já estou logado tá mais uma vez já estou logado aqui eu precisei logar com o e mail do yahoo é um e mail que o que eu tenho como eu já estou logado eu vou fazer o seguinte eu vou copiar é esse endereço que você tem que acessar tá vendo gemini ponto ea rua.com eu vou acessar ele de uma do navegador janela anônima pra você ver a telinha que você vai encarar aí até nem que você tem que ver na hora de fazer o teu o teu log essa teria essa telinha que você vai ver aqui tá você vai clicar em cadastro se aqui ou vai clicar em entrar se você já tiver um e mail do yahoo clique em entrar aqui e entra com esse meio do yahoo o teu e mail e com a tua senha do yahoo que eu acho que vai entrar de boa tá se não tiver só você clicar aqui em cadastro se tá não sei se na data que você vir esse vídeo seja vai aceitar outro e mail tá um do hotmail do gmail da oi enfim não sei mas tenta teoricamente é pra fazer isso com um e mail do yahoo tá eu já tenho meu e mail e já loguei então quando você logar quando você cadastrar e você logar aqui no 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 sistema o que você vai ter de de tela de de painel administrativo é isso aqui tá vou até atualizar aqui ó pronto isso aqui eu vou dar um no thanks muito obrigado eu não quero ver mais propaganda e aqui está gerenciar anúncios relatório biblioteca compartilhada tá aqui deve ser onde faz remarketing e como é que é isso mesmo conversão conversão se faz aqui é a mesma regrinha lá do google ferramentas tem planejador de palavra chave como tem no google também e por aí vai esse sincronização da conta aqui novo eu já percebi que ele permite que você sincronize isso com o é dois tá inclusive você pode importar campanha do adwords eu posso clicar se você já tiver a campanha do adwords pode clicar aqui ele vai pedir o número da sua campanha você bota na da um ok autoriza ele vai puxar todas as suas campanhas pra cá tá bom enfim eu vou criar minha primeira campanha do zero imaginando que eu não tenha é conta no no adwords no google adwords só clicar aqui vou fazer também como eu fiz no no do zero com vocês tá e você tem que escolher o que você quer tá isso aqui é bem específico é só se você tiver realmente o aplicativo se você desenvolveu o seu ou o seu interior pra pra você tá bom é e visitem meu site e vejam minha marca sinceramente eu não entendi muito bem a diferença clicar nesse aqui a tá aqui ele deve te cobrar por cpm tá porque é mais uma campanha de branding branding é quando você paga para sua marca ser conhecida independentemente de vender ou não tá bom e aqui exatamente o tipo de preço pague cada vez que alguém clicar no seu anúncio bom então vou resumir pra você isso aqui você quer vender usa essa opção aqui você quer apenas que a sua marca fique conhecido seu nome seu serviço produto você pode usar esse veja minha marca aqui você vai até pagar um pouquinho menos lógico ele já sabe que você está pagando por cpm não com tanta intenção de vender a priori então ele vai cobrar um pouquinho ele vai autorizar é aceitar como um pouquinho mais mais barato por isso tá então vamos lá vou supor que eu quero vender que é o curso m de tal que eu tô usando como exemplo aqui vou clicar em pessoas visitem meu site nome da campanha eu vou botar curso m de é tipo supor somente nativo busque busca nativo vou explicar busca é exemplo que você faz lá no google tá as pessoas fazem busca no google também fazem busca no yahoo tá o yahoo também tem um autor de busca se você quiser perdão que eu não se aparece só para quem faz busca é isso aqui ou somente nativo anúncio nativo é mas nem lá que você tem um portal do globo tá do globo e você tem lá vários artigos lá que os colunistas é jornalistas escreveram aí lá embaixo tem artigos indicados é um é artigo teu o anúncio teu ele vai ficar embutido ali dentro daqueles post daqueles artigos ali dos redatores de tal forma que não vai aparecer tanto um anúncio por isso que o nome é nativo tá eu não vou assim ficar ficando muito o assunto é nativa é isso aqui tá gente nativa é dizer uma matéria de marketing digital tá só tô explicando em prato raso pra você não ficar voando o que o anúncio nativo aqui eu vou te mostrar o anúncio na mídia mobile aqui ó nativias tá vendo tem empresas ó empresas que fazem que são especializadas em anúncio nativo tá bom então é isso que o yahoo quer dizer aqui é eu vou fazer o seguinte eu vou te indicar a a colocar busca e nativo redes pode deixar tudo tá rede de pesquisa do yahoo inclui parceiro e rede nativa no yahoo também localidade estados unidos eu vou tirar eu não quero anunciar pra lá eu quero anunciar no rio de janeiro tá aqui que eu quero anunciar rio de janeiro brasil e cidade tá só quero cidade no meu caso você vai escolher o que você quiser aí se quiser brasil se quiser outro outro país aí fica a critério do teu é do teu negócio do teu modelo de negócio idioma é não é inglês tá são pessoas que falam português beleza os anúncios que eles têm português tá esse jogo não se busca é lhe deu uma crítica aqui ó inglês bom ele dizendo que esse idioma não é aceito nos anúncios de busca bom vou falar o seguinte eu vou deixar o inglês tá porque ele deu essa essa clica essa crítica louca ali opa mas de qualquer forma o aluno só vai exibir só vai ser exibido na cidade do rio de janeiro onde fato né as pessoas falam português por favor né idade faixa etária você tem isso aqui vai depender então como é que eu vou fazer eu vou chutar não você vai isso aqui um outro trabalho tá que deriva lá no começo do nosso curso desse curso aqui marketing digital essencial eu te falei de mercado nicho e persona lembra que eu pedi pra você definir a tua persona entender pra quem você quer vender então é lá que você tinha que ter definido lembra lembra que eu falei que aquilo ia fazer uma diferença absurda quando você fosse fazer anúncio tá aqui ó tá aprovado ok então você tinha que ter definido lá eu pelo pela pesquisa rasa que eu já fiz eu já vi que a minha pessoa aqui ó tá entre essa essa faixa que é 25 começando nem até uns 40 anos mais ou menos eu vou marcar essas duas regiões aqui tá bom gênero eu percebi majoritariamente que a minha persona é do sexo masculino tá que o meu avatar que a pessoa que compra de mim era o sexo masculino mas eu vou deixar todos tá eu poderia fazer uma campanha para mulher e outra para homem tá até pra poder segmentar melhor e medir melhor o que eu tô fazendo a interesses deixa eu botar aqui deixa eu ver se tem alguma coisa de marketing aqui marquei marketing nossa não tem nada que estranho eu em marketing procurar eu em bom vamos lá acho que tem negócios tem negócios computação empresarial finança comercial é eu vou escolher o que eu acho aqui que tem mais a ver comigo tá educação treinamento de carreira tá vou escolher esse aqui treinamento de carreira eu vou escolher família saúde casa jardim não 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 notícia não é uma estimação ciência shopping tecnologia de computação chover isso aqui software antivírus não cama né tá difícil em segmentar aqui tecnologia de internet não tem muito a ver não mas pra didatismo aqui eu vou colocar pronto escolhi aqui é dois interesses tá público personalizado público personalizado é se eu clicar aqui o que é um público personalizado isso que você já aprendeu também lá no módulo de facebook tá é exemplo eu tenho uma lista de e-mails dos meus clientes tá se eu clicar aqui em procurar ele vai não tem público disponível você teria que criar um novo então eu não eu não vou criar aqui porque eu não tenho nenhuma lista nenhuma lista disponível agora mas por exemplo é uma lista de e-mails com 10 20 30 50 100 e-mails que você tenha é por exemplo e-mails dos seus clientes tá é como se você tirasse é pegar uma amostra e dissesse o yahoo o facebook o google ou sei lá o que é eu quero que você olha para esse como pra esse conjunto de povo aqui pra esse pra esse conjunto de gente aqui ó e me a exiba o meu anúncio para outras pessoas semelhantes parecidas com essa com esse é com essa amostra que eu tô te dando aqui tá por isso que o nome é público personalizado tá bom lá dispositivo é você pode escolher se o teu anúncio vai aparecer em todos os computadores e dispositivos né celular tablet e tal ou somente imóveis eu costumo fazer uma campanha pra cada então vou escolher aqui todos os computadores e dispositivos e depois eu faço outra pra somente mobile ok programação do anúncio veicular todos os dias em todos os horários assim pra começar eu costumo deixar assim depois eu vou vendo é até o médio um aluno aqui do curso perguntou qual é o melhor horário e para poder fazer anúncio é isso aqui que vai te responder deixa no caso é todos os dias horários e aí você deixa rolar uma semana duas e você vai ver você vai ter métrica para olhar dizer bom terça feira foi bom quarta foi bom quinta foi um lixo e sexta foi um desastre então você já sabe que terça e quarto são dias bons tá e também os dias e horários ok orçamento de campanha você pode ser diário pode ser no total eu vou botar aqui tá marcando sd né dólar eu vou botar aqui 10 dólares sem tá botar 10 10 dólares no total aí tá você vai botar o que você quiser né 10 20 não sei se tem mínimo tá pode ser até que os 10 aquele nem aceite como o uol né setor o mínimo 100 reais lembra disso vamos lá estender meus anúncios com o link para a sessão do meu site isso aqui ó são as mesmas lembra lá do google adwords são as extensões de anúncio tá aqui ele tá permitindo uma extensão só que a link site tá você pode marcar e fazer como você fez lá no google adwords eu tenho uma parte do meu site que fala só sobre é facebook então você pega você vai criar que você vai criar um novo link tá te dar um exemplo que você saque meu site e vou te mostrar por exemplo eu quero consultoria em criar negócio digital tá agora você vai pegar essa url tá ela vai aparecendo no teu anúncio tá ela vai aparecer destacada criar novo link de site texto do link é consultoria criar negócio digital é o nome dele o destino é a url é para onde vai vai pra cá descrição aprenda a criar o seu próprio negócio na internet tá e vou criar aqui e prontinho daqui ó então isso aqui vai ser um link que vai aparecer ele vai aparecer junto com o anúncio é a mesma regra lá do google adwords se você fez o módulo de 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 adwords já você já viu isso aqui tá não vou ficar repetindo muito não a salvar detalhes da campanha continuar sim tá eu acho isso aqui ó é totalmente opcional tá eu botei só pra te mostrar mesmo a beleza salvar detalhes da campanha continuar vamos ver pra onde que a gente vai ser jogado agora beleza definir público qual é agora o grupo de anúncio que jogou aqui pra baixo já me já me perdi tá tem que subir aqui agora grupo de anúncio vou seguir o meu padrão tá dia 01 e vou dizer o que esse grupo de anúncio vai anunciar o curso md é data de início beleza 27 de janeiro 27 de fevereiro um mês não tá tava eu vou eu vou deixar um mês não vou não vou não porque senão eu vou te viciar fazer a coisa errada vai começar faz uma semana só tá aqui ó uma semana uma semana corrida tá porque você vai ter poderia fazer até menos três dias quatro dias tá enfim fica entre três e sete dias corridos ok para que você possa testar todos os dias da semana foco em clique e foco em conversão só vai poder usar foco em conversão se você tiver pizza de conversão tá aqui ó requer um rastreamento de conversão tá não é o que vamos fazer agora por enquanto foco em clique é oferta padrão é o tal do cpc máximo é o mesmo cpc máximo que você viu lá no google adwords que você viu agora pouco aqui no uol tá aqui ó que o meu cpc massa aqui não falei cpc agora agora que eu tô vendo é que cmc tá parece que é curto por milhar ele vai ele vai cobrar por mil impressões ali bom depois tem que voltar nessa aula e e corrigir lá bom vamos seguindo vou botar tentar fazer igual 20 50 centavos lance massa 20 centavos beleza mostrar configurações avançada isso é que que é isso definir a festa de para o nativo de busca é achei isso aqui interessante ele vai permitir que você defina ofertas lances né separados para anúncio nativo e de busca tá se você tiver interesse em água assim quando foi de busca com esse que o que o lead que o consumidor já tá mais próximo do momento de compra porque porque ele buscou ele perguntou por isso então eu aceito né fazer uma busca aqui ó em aumentar isso aí em um pouquinho só vou botar 30 botar 40 botar o dobro aí então eu aceito pagar 40 centavos se for na busca tá porque o cara ele já buscou gente assim eu tô aplicando o raciocínio dentro do anúncio tá aluncio não é só você chegar e sair jogando valor você tem que pensar um pouquinho porque você botou porque você está autorizando na busca padrão 40 centavos e na nativa não porque a nativa eu não tenho garantia de que o cara já está buscando aquilo que ele quer comprar assim buscando onde ele está mas comprar não tem a mínima garantia disso agora na busca assim porque ele deu um push ele digitou lá o termo que levou ele a a palavra chave que trouxe a ele a esse anúncio por isso que o anúncio apareceu na verdade então foi por isso beleza link de site tá não vou não vou fazer mais extensão mas é link site não já fiz acima né salvar grupo de anúncios e continuar vamos lá prontinho agora é definir anúncio é anúncio padrão o anúncio em vídeo tá que você vai querer fazer eu vou botar um padrão mesmo de de texto tá carregar imagem retângulo imagem retângulo grande ele até daqui já ó a medida que é 1.200 por 627 tá eu posso botar menor que isso não tá creio que não se você botar maior ele encolhe se você botar menor ele rejeita bota uma coisa maior é isso aqui pra mim não vai dar certo não ou você queria mais com a proporção de 1 é 2 para 1 né que tá um 1,9 para uma essa bota aí do 2 para 1 eu acho que vai que vai aceitar assim tá e lembro né aqui no marketing digital é essencial já te ensinei lá nos modos anteriores você quer a imagem então você já sabe como é que você quer mais tive tirei vários softwares lá que você vai criar e mais para o teu anúncio ou pega imagem pronta na internet tá vamos lá vou pegar aqui uma mas vou vou botar uma 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 outra vou botar essa maioria não vou botar uma isso aqui ó não sei que a minha questão é ter uma certa dificuldade escolher mais uma das aqui pronto você vai aceitar um já chegou tá vendo por que é no mínimo 1.200 por 627 é a imagem que eu procurei não não tinha isso Deixa eu ver se essa aqui tem 800, e caramba, agora ferrou Porque eu não sei se eu vou ter Mais que esse tamanho todo não 1200, deixa eu mandar Exibir por tamanho, vou pegar Maior que eu tenho, deixa eu ver Tá, beleza, 4800, também é muito grande Tá, mas vai assim mesmo Pode ser maior, menor, é que não pode Então eu vou escolher essa imagem aqui Ele vai carregar Tá, percebe que Grava isso Ele vai acertar a imagem maior? Vai E menor? Não, não vai Pronto, ele já Perfeito, sistema perfeito Ele já redimensionou a imagem Para miniatura quadrada e retângulo Tá Vou mexer Aqui está perguntando se eu quero Otimizar e arrumei Não vou mexer com isso não E agora, voltamos lá A questão do título e dos Descrição, tá Aqui ele está dando o título 2 Opcional Eu não sei o que ele vai fazer com isso Sugiro que seja teste a B Tá, ele vai testar esse anúncio E esse, ele vai rotacionar E ver qual converte mais Dada Com essa, com esse dado em mãos Ó, o anúncio 2 O título 2 Converteu melhor Então ele vai passar a exibir mais o 2 Tá, teoricamente é isso que ele vai fazer aqui Tá bom Não sei Pelo nome que está escrito aqui Se bem que aqui ele está pedindo 50 caracteres E aqui 30 É, não pode ser Não pode ser Bom, deve ser a continuidade Mas, pelo jeito que está escrito aqui Título do anúncio E título do anúncio 2 Opcional Ele me deu a entender que era teste a B Mas agora vendo aqui o número de caracteres 50 aqui e menor aqui, né 30 Já está me parecendo que realmente o de baixo É a continuação do de cima Então, vamos lá É, marketing digital essencial Aprenda Beleza O nome da sua empresa É, mais Mais de 70 aulas Mais de 70 aulas É, online Tá, para o cara já saber Que é online a coisa Aqui ele deu uma chiada Tá, nossa, passei Foi de longe aqui, né Marketing digital essencial Sobrou 2 aqui, ó Não vou usar Sobrou 6 aqui Não vou utilizar Deixa eu ver se eu posso botar um clique aqui Não, marketing Mais Vou botar aqui 70 aulas online Clique, tá Vou fazer um CTA Uma chamada para ação Clique 70 aulas online Descrição do anúncio Aprenda Eu não usei lá Lá em cima ainda, né As técnicas Essenciais De marketing Para Montar Seu Negócio Online Tá Deixa eu tirar esse P maiúsculo aqui Tirar esse M maiúsculo aqui E acertar isso aqui Negócio Beleza Bom, nome da empresa Bom, nome da empresa Eu vou botar Nome da empresa HB Marketing Digital O URL de visualização Eu vou botar Vou botar a minha URL Tá Lembrando que é de visualização Tem que existir na prática? Não, não tem De destino Tem Essa tem Eu vou botar então A página inicial do meu site Não é o correto Não é isso que você vai fazer não Você vai botar A URL da página Que trata É a landing page Tá A página Que Disserta sobre o assunto Quer ver? Poderia ser essa aqui Consultoria em negócio digital Aí sim Página correta E aqui eu botaria Não sei se vai Aceitar Consultoria Não vai aceitar Caramba, hein Tá Vou deixar em MDE mesmo E vai jogar pra uma página Tá Agora eu estou supondo Que O MDE Que essa página aqui É o criar Negócio digital É o que eu estou Seria o que eu estou vendendo Com o curso MDE Enfim Tá Lembre que Há uma URL de destino Pra onde vai o cara Quando eu clicar É Pra página que fala Sobre o produto Ou o serviço Que você está anunciando Aqui eu estou anunciando O MDE Tá bom Então assim Mais rapidamente eu vou criar A página de vendas Do MDE E tal Que nesse momento Ainda está em gravação Eu vou acabar de gravar Todo o curso Depois que eu vou fazer A página de vendas Eu venho aqui E corrijo isso Tá Botão de ação Padrão Não sei qual é o padrão Tá Não sei qual é o padrão Não Deixa eu ver se ele permite O digitar Não permite Bom Aposte agora Aplique Aplique em aplicação Buy que é comprar Compare Deixa eu ver se tem Um Registro Vou botar aqui um Tá Vou botar um buy now Tá Um comprar agora Tá Espero que na hora É Que ele traduza Pro português Se não Traduzir Não tem jeito Vai ter que Assim mesmo Palavra-chave Mais uma vez Você vai buscar As palavras-chave Do teu mercado Marketing Marketing digital Trabalhar em casa E por aí vai Você vai botar A tua lista De palavras-chave Aí E vou clicar Em iniciar a campanha Beleza Agora vem a parte Do O payout Tá O payout Aqui Vai pedir Pra eu É Definir Definir o método De pagamento Vamos lá Deixa eu só ver Como é que ele vai Tá pedindo o cartão Tá vendo Você vai precisar De um De um cartão Tá vendo A importância Do módulo Essa Acho que foi a aula Foi a aula Inicial Aqui ó Aulas 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 51 Cartão De crédito Internacional Pra fazer seu anúncio Eu avisei isso Lá na aula 51 Você vai precisar Ter cartão de crédito Pra poder fazer anúncio Tá E a rua Como uma empresa Internacional Fatalmente O cartão de crédito Tem que ser Internacional Tá Então aqui você vai botar O número Do cartão O nome Que vem do Titular Validade Código de segurança Vai botar O seu endereço Cidade Você vai preencher Tá O cupom promocional Se você tiver Que é bem difícil Você vai aplicar aqui E pronto Você vai clicar em enviar Tá Eu vou dar a sala Por encerrada Por aqui Eu vou Dar o input Colocar aqui os números Os dados Do meu cartão Mas é isso que você vai fazer Após feito isso Você vai clicar em enviar E pronto Você já tem o método setado O método Perdão Apontado Pra que o Yahoo O Yahoo Gemini Te cobre pelos anúncios Que você Fizer Lembrando que as campanhas Assim Essa campanha Eu fiz com um teto Tá Um valor cheio Se não me engano Foi 10 dólares Né Foi isso Foi 10 10 dólares Você pode fazer isso Com orçamento por dia Ah Bota aí 10 dólares por dia Ou o orçamento cheio Ah Bota 300 No mês 100 no mês Tá Eu prefiro sempre Definir o limite Tá Eu por isso que eu botei 10 total É só pra fazer um teste Depois eu vou e faço Um novo aporte Tá joia Bom Essa aula foi Longa Foi até de certa forma Cansativa Tô quase rouco aqui já Mas enfim Te ensinei Mais uma Mais uma dica Te dei mais uma dica Pra fugir De Google Fugir de Facebook Fugir da caixinha Então A aula passada Eu falei de UOL Como fazer anúncio No UOL Nessa aula Como fazer anúncio No Yahoo E na próxima aula Fecharemos Essa tríade De anúncios Vamos chamar de Anúncios paralelos Onde eu vou te falar Sobre o Terra Tá bom Então Abraço Paz e luz E te vejo Na aula do Terra Tchau 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 Tchau